eu aceito, então a bênção chega na sua vida, na sua casa. Olha só, preste atenção, há um ditado popular que diz, e todo mundo aceita esse ditado, que diz que enquanto há vida, há esperança. Essa consciência é comum em todo mundo, enquanto há vida, há esperança, de mudar as situações difíceis. Mas nem todos pensam dessa forma, especialmente quando os olhos deparam com situações em que, do ponto de vista da ciência, não há mais nada o que fazer. É aquela criatura que está no último grau da sua enfermidade. Ela está a um passo da morte. É aquela criatura que o médico já chamou os parentes, os entes queridos, e falou, olha, é melhor levar para casa e deixá-lo morrer em casa. Então, quando os olhos, ou os ouvidos, quando os olhos veem uma pessoa nessa situação, ou os ouvidos ouvem uma palavra dessa natureza que vem do médico, uma palavra, obviamente, com autoridade, então, é difícil manter as esperanças, não é muito difícil manter as esperanças. Mas, eu queria que você soubesse que, até as árvores, até as árvores, a Bíblia fala que uma árvore pode ser cortada, e daqui a um tempo, ela vai reviver, vai trazer os seus ramos novamente. E diz mais, o texto sagrado diz que, se por acaso, a raiz dessa árvore envelhecer e morrer na terra, Olha só, veja bem, se a raiz da árvore envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. O que quer dizer o seguinte, enquanto a vida há esperança, a palavra de Deus garante isso, enquanto a vida há esperança. Se há fé, há condição de mover as situações difíceis, há condição de dar uma reviravolta naquela situação. É o caso, por exemplo, a pessoa que teve o seu casamento interrompido, de repente, você era casado há dezenas de anos, estava indo bem, De repente, o seu marido trocou-a por uma jovem e virou a cabeça, saiu de casa e montou casa para outra pessoa, ô bispo Renato. A pessoa, bispo, ela coloca todas as esperanças dela num futuro promissor, ela sonha, tem fantasias. E o que acontece? Em algum momento da vida, algo acontece para interromper aquele sonho. E aí, em vez dela se ver no sonho que ela planejou, ela parece que está num pesadelo que nunca acaba. É o marido que agora virou para outra mulher. É a rejeição que ela sofre, às vezes, dentro da própria casa, do filho. A rejeição, o marido a troca por um vício, pela pornografia, as mulheres virtuais na internet, e não quer tocar nela. Então, são muitas coisas que fazem a pessoa, às vezes, pensar, meu Deus, será que é a esperança para mim? É como o senhor falou dessa árvore. Ela se sente uma árvore seca, mas ela não sabe que, se tiver pelo menos esse cheiro das águas, que é o que nós estamos apresentando para ela, tem esperança para ela. Ela pode ser revivida. Quer dizer, quando o conselho sai do trono de Deus, aí traz fé para dentro do nosso peito. Essa fé é que vai mudar essa situação, é que vai remover as montanhas, é que vai tornar possíveis os impossíveis, inclusive, trazendo esse marido de volta para casa, trazendo essa esposa, que também virou a cabeça. Às vezes, é a esposa que virou a cabeça. E você sabe disso, Renato, que quando uma mulher abandona o homem, o homem fica tão humilhado, tão envergonhado, tão para baixo, que ele fica desesperado, ao ponto de querer matar aquela pessoa para lavar a sua honra. É por isso que a maioria dos crimes passionais acontecem, porque o homem não aguentou a dor da rejeição, e foi lá e matou a mulher. Quer dizer, o homem lida com a rejeição ainda de forma pior do que a mulher. É verdade. A mulher é capaz de resistir e lutar, mas o homem acaba fazendo coisas piores. E aí é que dá o problema. Aí é que vem o problema. Minha amiga, você que está vivenciando esse problema, meu amigo ouvinte, você que está com um problema assim, não tem mais solução. Aos olhos humanos, aos olhos humanos, não há mais solução. Você é um caso perdido, ou você é um caso perdida. Você é um caso perdido. Você está aí vivenciando pensamentos. Poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Poxa, eu investi nesse casamento, eu investi nesse noivado, eu investi nesse relacionamento, e agora ele me abandonou, me deixou sem chão. Eu não sei, eu estou sem chão, eu estou caindo, eu não sei o que fazer, eu não sei onde me segurar. Eu não sei onde me segurar. Talvez seja você, homem. Talvez seja a sua situação. Eu queria que você ouvisse esse depoimento. Esse depoimento é importantíssimo para ilustrar, para mostrar para você que há solução para os casos mais escabrosos, mais difíceis, mais impossíveis, quando há manifestação da fé. Então, o amor, minha amiga, meu amigo, que você perdeu, é capaz de voltar a partir do momento em que você aplicar a sua fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Aí a coisa muda de figura. Vamos ouvir esse testemunho. Chegamos aqui, eu cheguei através do... Eu descobri uma traição. Eu cheguei toda magoada, traída, injustiçada, porque eu me senti uma boa esposa. Eu não encontrava em mim um motivo daquela traição. Então, eu cheguei injustiçada, magoada, pensando em suicídio, para mim, acabou. Meu mundo era ele. Você chegou sozinha? Sozinha. Sozinha. Meu mundo acabou. Eu cheguei traída, injustiçada, ferida. Então, eu falei, a solução é morrer. Eu vou me atirar da laje, não tem mais solução. Quantos anos de casado vocês tinham? Quando aconteceu? Quando aconteceu? Quantos anos? Os oito anos. Oito anos de casado. Oito anos de casado. Oito. E aí você chegou assim, querendo morrer. O que aconteceu? Você fez a terapia. Qual o resultado? Então, primeiro, eu cuidei de mim. Eu decidi perdoar ele. E através das aulas, que eu vinha participar, eu ouvi uma palavra. E nisso, eu fui curando dentro de mim. E eu fui recusando aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, de ódio. Eu fui recusando dentro de mim. E eu fui aprendendo a vencer aquele sentimento. E nisso, automaticamente, nas minhas atitudes, ele foi percebendo que eu fui mudando dentro de casa. Eu já não era mais nervosa. Já não era tão ciumenta. Eu conversava mais. A gente tinha mais diálogo. Vocês chegaram a separar ou continuaram juntos? Não, nós continuamos juntos. Continuamos juntos. Eu descobri e eu fiquei alguns dias sem falar nada para ele. E participando das aulas. Porque eu aprendi aqui. Eu falei, vou esperar o momento certo para falar com ele. Eu conversei com ele e fiz o convite. Eu falei, eu já sei de tudo, aconteceu, eu sei. Só que eu perdoo você. Se você quiser, nós vamos juntos, vamos lutar. Vamos salvar nosso casamento. Foi aí que ele veio também. Aí você decidiu vir, começar. Você viu a mudança nela e começou a vir você? Foi. No começo, eu criticava muito o trabalho aqui da terapia em todos os sentidos da igreja. E aí, para mim, o último lugar que eu pensaria em vir era aqui. Mas, como ela disse, a mudança dela me chamou muita atenção. Ela começou a me tratar de uma forma diferente. Aí eu comecei ao mesmo tempo a olhar a situação e ficar com um pouco de medo também. porque, poxa, a mulher soube que foi traída e está mudando, está melhorando. Como assim? E nisso me despertou a vontade de conhecer e comecei a vir com ela. Primeiro dia que eu pisei o pé, minha visão mudou totalmente em relação à terapia do amor ao trabalho que é feito aqui. Faz quanto tempo que você começou a vir? Dois anos e meio. E agora? Como é que vocês estão? Agora o nosso casamento é transformado. Agora tudo foi salvo aqui. Afetou tudo, tudo na minha vida. eu ganhava muito bem e uma área que afetou muito foi o meu financeiro. Então eu devia as PC Serasa, tudo afetou através da traição. E hoje minha família foi salva. Tenho filhos que, te falar dos filhos é até difícil, né? Mas assim, o que mais eu honro e vou honrar o resto da minha vida é esse perdão que ela conseguiu perdoar. Eu não sei se eu conseguiria. Então ela aprendeu aqui a perdoar. E esse perdão eu vou honrar o resto da minha vida. E hoje a nossa vida está transformada. E você vai honrar com a sua fidelidade aprendendo, sendo um marido diferente agora, também honrando a esposa que você tem. Isso, porque eu aprendi a mudar também. Eu percebi que não era só ela que precisava mudar, eu também precisava mudar. e hoje a melhor coisa que existe em um homem é a consciência tranquila. É você poder chegar na sua casa, pegar seu celular, colocar em cima da mesa e tomar banho. E quando tocar o celular você saber que é um cliente e não dever nada. E hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro, sou fiel à minha esposa e sou muito feliz no meu casamento. Deus abençoe vocês. Continue assim, tá? Você vê, o que ele mais valoriza hoje é esse perdão que ele recebeu da esposa, que é o que muitos gostariam de ter, mas não conseguem. Por quê? Porque erraram muito. Você errou muito. Você machucou a sua mulher. Você fez a sua mulher chegar ao ponto dela não te querer mais. Ela não quer você nem na porta de casa. Ela te rejeita. Ela não quer ouvir a sua voz. Então, você é uma pessoa que está até perdida no que você vai fazer. Você precisa saber a direção de tomar como esse rapaz. Quando ele tomou a decisão de vir buscar ajuda, então, ele alcançou o poder para mudar e conquistar o perdão da mulher, que fez então que todo o seu relacionamento, o seu casamento fosse restaurado e agora a vida financeira, os filhos, tudo restaurou a partir do casamento. Isso é uma maravilha, bispo, ouvir isso, porque a gente vê que a vida voltou para dentro dele. E eu fico imaginando, Renato, é o seguinte, eu fico imaginando, eu me coloco no lugar desse homem e eu fico me imaginando o seguinte, a minha mulher me abandonar e eu ficar sem ela. Porque é como o meu mundo estivesse se abrindo debaixo dos meus pés. O que eu vou fazer da minha vida? Porque o homem, às vezes, ele pensa assim, bom, eu me garanto, minha mulher está lá em casa, está tudo direitinho, tudo arrumadinho, ela confia em mim, eu confio nela e tal. Então, se o sujeito vive uma vida devassa, paralela à sua vida caseira, o que acontece? Ele está confiando que a mulher confia nele. E ele aproveita disso para usar e abusar da sua liberdade. Mas, quando ele perde aquela mulher que é a coluna mestra da sua vida, então, o chão se abre aos seus pés e esse homem fica desesperado, desestabilizado. Esse homem, ele, a situação dele fica pior do que uma mulher que foi traída. Acaba a valentia do homem, aquele que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada, e aí, quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha. E o mais valente dos homens chora como criança. É doloroso. É muito duro. E eu já vi isso, eu já vi homem chorando por mulher, porque se arrependeu. Depois que a coisa, que a ficha cai, ele vê assim, poxa, eu fui um idiota, um burro, porque eu perdi a mulher que eu amava. O que eu faço agora para recuperar? Pois é, você que está me ouvindo agora, você que é homem, você deve estar imaginando-se a si próprio. Muitos de que estão nos ouvindo devem estar pensando assim, poxa, realmente, a minha vida desabou quando a minha mulher me abandonou. Porque, enquanto ela estava em casa, eu confiava que eu podia fazer qualquer coisa que ela ia aguentar. Até que ela foi embora e agora está nos braços de outro. Isso é doloroso demais. É muita dor, muita dor. Renato, eu diria o seguinte, o sujeito aguenta toda a humilhação. A humilhação é de menos. O pior é a dor. O pior é a dor. É como outro dia eu estava conversando com o Clodo Milho e ele falou para mim, bispo, uma vez eu cheguei para a minha namorada e falou assim, olha, não me deixe não, fica comigo por pena. E ela ficou com ele, mas fazia ele de gato e sapato. Até que caiu a ficha, ele desistiu. Mas o fato é que a pessoa, o homem, pode ser forte, pode ser grandão, pode ser sarado, ter um corpo sarado, pode ser o mais forte, pode ser um Golias. Mas na hora que o coração fica doente, já era. E não adianta ficar pensando no pior, ficar se arrastando, porque é aí que ele impede mais a recuperação desse amor. Ele fica se arrastando, implorando por favor, aí ele fica mandando mensagens, ligando. Aí é que a mulher despreza mais, porque o que a mulher quer? A mulher quer um homem forte, mas quando ele se desaba e ele fica chorando, implorando para ela voltar, ela pega nojo dele. Fica com nojo. Ela não quer mais. Quer dizer, ele não só está se sentindo rejeitado, mas ele está piorando as chances de recuperá-la. Mas existe chance, existe saída, existe esperança, existe uma saída. Meu amigo, você que está ouvindo essa programação, que está nessa situação, preste bastante atenção. Com uma palavra, a gente pode matar uma pessoa, assim como também com uma palavra, a gente pode dar vida. E Deus nos dá a palavra de vida, para restabelecer, restaurar a vida de qualquer pessoa. porque, como diz lá o texto, lá de Jó, diz assim, há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. quer dizer o que significa dizer o seguinte, o cheiro das águas é justamente a palavra de esperança, a palavra de fé que vai reverter a sua fraqueza em força, vai fazer de você um fraco, de um homem fraco, choroso, que vive charamingando, contando para os amigos aí, bebendo, enchendo a cara para tentar apagar suas mágoas. A palavra de vida, minha amiga, meu amigo, faz reverter essa situação, porque você se torna forte, você se torna resistente, você se torna sábio para então reverter essa situação. Vamos ouvir novamente essa canção, porque ela se encaixa perfeitamente na vida daqueles que estão gemendo nesses dias e que se quiserem, se quiserem receber essa palavra, essa palavra de fé, nesta quinta-feira, aqui na João Dias mil e oito, eu estou aqui me lembrando, imaginando esse homem, essa montanha, esse homem forte, valente, bonito, bem sarado e tal, e a mulher às vezes é pequenina, franzina e tal, mas quando ela fala, chega, agora não quero mais você, até logo, essa montanha, essa montanha desaba, cai e ela tem, é como se ela tivesse, não, ela tem todo o controle sobre ele, e ele não sabe como reagir, como fazer, então, ele fica fraco e ele então vai destruindo as próprias chances de restaurar a relação. e é interessante o seguinte, porque ela mesmo franzina com uma palavra destrói ele, a montanha desaba por conta de uma palavra, eu não quero mais você. Eu não quero mais você, você é isso, você é um fraco, você é aquele cara, você não é metade do homem desse cara que eu encontrei, começa a aviltar, a afrontar o homem e por isso que às vezes o homem faz besteira. É muito forte. Aí você vai lá e enche a cara, você bebe, você fica se lamentando, fica ouvindo músicas românticas, fica tentando bolar o que você vai fazer para trazê-la de volta, mas ela não quer mais nada com você. E você agora pensa, o que eu vou fazer da minha vida? Você deixa de trabalhar, os negócios começam a degringolar, você vai perdendo até a saúde, você emagrece, você engorda porque você está estressado, enfim, a sua vida desaba, a montanha vira poeira. E é engraçado o seguinte, que nenhuma outra mulher vai substituí-la. Não tem ninguém que preencha o lugar. Aquelas outras mulheres lindas, maravilhosas, não conseguem não conseguem atenuar a dor que ele tem. Ele quer aquela, mas aquela não o quer. É a velha história. Quem eu amo não me quer e quem me ama eu não quero. E você que está nessa situação, meu amigo, você tem que entender. Há uma saída para isso. Como? Como você vai sair disso? Quando nós estamos falando que há uma saída, você sabe quem foi o homem mais rejeitado do mundo? O mais rejeitado do mundo? Olha só, escute isso. era desprezado era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Sabe de quem nós estamos falando? Do próprio Deus. O próprio Senhor Jesus sofreu a dor da rejeição. Mas ele venceu. Ele venceu a dor da rejeição. Ele superou. E por isso, você pode ter a certeza, essa esperança, esse é o cheiro das águas que chega até você e que diz para você que ele sabe o que você está passando. Pode ter certeza que ele sabe a sua dor, ele sabe o que você está sofrendo e não só isso, ele não quer só bater nas suas costas e dar um tapinho e falar assim, ah, eu sei, chora aqui. Não. Ele quer tirar de você essa dor e fazer com que você vença. e não seja mais uma pessoa rejeitada. Talvez você é um rejeitado em série. Um rejeitado em série quer dizer você vem de relacionamento em relacionamento que termina e as pessoas não te querem, te usam e te jogam como um bagaço de laranja chupado. E você não quer mais essa situação. Então, como ser uma pessoa desejada, querida? Como que você pode ter o brilho dos olhos da sua mulher amada ou do seu amado de volta? É isso que nós vamos tratar. Reverter a situação. É isso. Exatamente. É isso que nós vamos tratar e fazer. Ensinar e trabalhar na fé, nessa fé, para restaurar esse amor perdido da sua vida. Nesta quinta-feira, na terapia do amor, esse será o tema do que nós vamos fazer, do que nós vamos trabalhar. Nós vamos ensinar você como você se reconstruir para passar de rejeitado a desejado. E como você pode curar as dores da rejeição que estão aí dentro de você? Como você pode deixar de ser refém disso aí que tem feito você sofrer? Você está aí até pensando em fazer uma besteira. Você, quem sabe, já até comprou uma arma. Você já está planejando fazer uma coisa. Você está planejando um desastre, uma tragédia, porque você prefere a tragédia do que a dor que você está sentindo. Você não vai fazer nada disso. você vai buscar essa orientação e essa força para você superar isso. Nesta quinta-feira nós teremos uma reunião, uma palestra que será a cura da rejeição. Às 15 horas e às 20 horas. Eu estarei aqui na Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. E isso acontecerá em todo o Brasil, nas localidades onde acontece a terapia do amor. E a gente tem essa informação através do site terapiadoamor.tv. É nesta quinta-feira que nós vamos trabalhar, bispo, para poder ajudar essas pessoas que estão cansadas de ser rejeitadas. Agora é interessante, você que por acaso está com a arma na mão preparando-se para uma tragédia, para fazer uma tragédia, você que está pensando em matar e depois se matar, dê uma chance para você. Faz o seguinte, vamos fazer um desafio? Você topa? Vamos fazer um desafio? Olha, a gente tem tanta certeza, a gente tem tanta certeza que funciona essa terapia, que você pode reverter essa situação, você tem condições de reverter essa situação e está nas suas mãos, não está nas mãos da mulher amada, não. Está nas suas mãos, ô montanha, você que está me ouvindo, montanha, está nas suas mãos a solução. Então, dê uma chance para você, venha nesta quinta-feira e você vai ver, se não tiver uma resposta do alto, se não vier uma luz, se não vier uma luz do alto iluminar o seu pensamento e não mudar a sua maneira de ser, então você faça o que você achar que deve ser feito. Mas, dê uma chance, espere mais um pouco, espere quinta-feira agora, às oito da noite, aqui na João Dias, mil e oitocentos, em Santo Amaro, você vai ver que a coisa vai mudar. Vai mudar, sabe por quê? Porque a palavra, quando vem do alto, ela dá vida, ela dá vida, ela transmite vida. É como a árvore, minha amiga, meu amigo, ela pode ser cortada, decepada, mas o seu tronco vai nascer novamente. E se por acaso, se por acaso, a sua raiz, o seu tronco, morrer na terra, ainda assim, ao cheiro das águas, cheiro das águas, cheiro das águas, é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Ele entra em ação, a partir do momento, que a pessoa apresenta a fé, apresenta uma crença. Você não precisa merecer, não, mas como que eu, como que eu posso, posso mudar essa situação, se eu sou uma pessoa que vive uma vida devossa? Não tem problema, não. Você pode ser um devassado, digamos assim. Não importa. Basta que você manifeste a sua fé e a sua vida será restaurada. porque Jesus não veio, não veio para os limpos, para os sãos, ele veio para os que estão sujos, os que estão doentes, enfermos, oprimidos, os devassos, os bandidos, os maus, ele veio para aqueles que necessitam, ele mesmo disse isso. Então, se você está gemendo por causa desse amor incompreendido que saiu da sua vida e você não sabe mais o que fazer, então venha receber essa luz nesta quinta-feira, às oito da noite, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E depois você vai falar conosco. Você vai falar conosco o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma a partir desta quinta-feira, às oito da noite, aqui na Avenida João Dias, 1800 em Santo Amado. Daqui a pouquinho, nós vamos entrar no Santo dos Santos, no Templo de Salomão. Nós vamos entrar juntos. Nós vamos dar as mãos e vamos entrar no Templo de Salomão. Aí, você que está nos ouvindo pela primeira vez, diz assim, como pode? Se eu estou aqui, se eu está aí na rádio, como é que a gente pode dar as mãos e entrar no Templo de Salomão agora? Daqui a pouquinho. É que, através da imaginação, minha amiga, meu amigo, a gente pode viajar a qualquer lugar. A gente pode ir para o presente, a gente pode, no presente, ir para qualquer lugar do mundo, a gente pode viajar ao passado e a gente pode viajar para o futuro. Através da mente, nós temos a capacidade de viajar. Nós temos a capacidade de viajar através da imaginação. E você sabe, se não sabe, vai saber agora. A fé sem imaginação não funciona. Para você ter uma fé eficaz, você precisa imaginar. Então, daqui a pouquinho, nós vamos imaginar entrando juntos ali no Templo de Salomão. quando nós estaremos nesses próximos meses em inauguração e você será convidado. Obviamente, já está convidado. Então, minha amiga, meu amigo, vamos esperar mais um pouquinho. Prepare um lugar aí legal onde você possa estar sozinho, você possa estar à vontade, sem ninguém ficar ouvindo você, para que você possa então abrir a sua alma, rasgar o seu coração diante de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ver o que vai acontecer daqui a pouquinho. Mas enquanto isso não acontece, eu quero que você ouça mais um testemunho de uma pessoa que estava gemendo por conta do amor e resolveu esse problema do amor através da fé. Olha só. Marcela e Claudio. Claudio, Qual a história de vocês? Nós dois viemos de um relacionamento, e a gente começou já com aquele excesso da bagagem, cada um veio de uma história e de um trauma. Então, a gente levou aquilo para dentro do nosso relacionamento. Eu era muito ciumenta, tinha muito ciúme dele, eu não tinha confiança nele, eu ligava várias vezes por dia para ele, não conseguia emprego, acredito eu hoje, que parte por culpa minha, porque toda vez eu ficava ligando, eu achava que ele ia procurar emprego, então na verdade ele estava em outro lugar. Esse ciúme vinha de que? Ele tinha dado razão ou não? Um pouco, ele tinha, assim, o jeito de ele tratar as outras pessoas, as mulheres, isso, que me incomodava, entendeu? A forma de ser gentil, eu já achava que era motivo para ele estar procurando uma outra mulher, querendo sair, e se envolver com uma outra pessoa. E somado a sua insegurança de relacionamentos anteriores, isso piorou a situação? Piorou. Você chegou a ser traída anteriormente em outros relacionamentos? Não. Ele me agredia muito verbalmente, ele falava que uma pessoa igual eu se encontrava em qualquer lugar, então eu achava que era igual a qualquer uma, então eu estava com ele, mas eu achava que qualquer pessoa que passasse, que fosse mais interessante, ele poderia me deixar. Eu, pelo relacionamento que eu tive antes, eu fui o contrário, eu era totalmente individualista no meu relacionamento, e foi isso, hoje eu vejo que foi a principal causa do fim desse relacionamento, ou uma das causas, mas eu vejo que foi a principal, porque eu vivi uma vida de solteiro, então não tinha um compromisso de saber que tinha alguém me esperando, a insegurança dela não era sem razão, não era só uma questão de gentileza, realmente, era algo mais do que gentileza, o jeito de tratar o sexo oposto. e como a gente se conheceu no ambiente de trabalho, ela me conhecia dentro do ambiente de trabalho, então ela ouvia histórias, algumas verdadeiras, outras fábulas, mas junto com o problema que ela já tinha, eu nunca dei segurança para ela, pela minha atitude, e mesmo quando a gente resolveu ficar junto, a gente falou assim, não, vai dar certo, porque a gente começou a se gostar muito, só que mesmo se gostando, a gente foi, a gente resolveu morar junto, e a gente viu que depois começou a morar junto que não ia dar certo. Avançaram o sinal, não é? Quanto tempo de relacionamento agora? Dois anos. Dois anos, e na terapia vocês estão há quanto tempo? Um ano e meio, mais ou menos. O que resolveu aqui? O que ajudou você especificamente mais na terapia? Então, o ponto final foi que a minha mãe falou, se você não mudar, você vai perder ele, antes da gente se casar. Aí a gente ficou noivo e comprou o livro. E aí a gente começou a mudar as nossas atitudes, a gente começou a ler junto, e participar também das terapias. E aí a gente começou a colocar em prática tudo aquilo que era passado, a respeitar um ao outro, saber a hora de falar, quando falar, o que vai falar, e a respeitar também as diferenças. Então, assim, às vezes era até engraçado, a gente lia o livro e eu via uma coisa que servia, eu falava mais alto para ver se ele se tocava. E aí ele foi mudando e eu também fui mudando, eu fui vendo que eu precisava mudar. Você também deu o livro? Nós lemos o livro juntos, e realmente isso acontecia, sempre quando alguma coisa, quase o livro todo mexeu muito com a gente, por causa das bagagens que a gente trazia, dos relacionamentos passados, até mesmo familiar, dos meus pais. E eu comecei também a querer mudar. Eu recebi um apoio muito grande dos pastores lá da nossa igreja, porque era difícil, uma vez ele falou realmente, não adianta, por mais que vocês se amem, se vocês não fizerem alguma coisa, vocês vão se separar. Então, não foi só ler o livro ou ter conhecimento, vocês precisaram buscar a ajuda de Deus para praticar o que vocês tinham aprendido, foi isso? Sim, até sim, depois a gente leu o livro e uma boa parte a gente ainda começou a brigar, a gente brigava muito, eu comecei a quebrar as coisas em casa, até o dia que eu falei assim, não, está errado, eu li o livro, estou fazendo as coisas certas, mas eu não consigo sentir a segurança ter alguma coisa errada. Aí eu comecei a buscar o autor do casamento, e aí a partir desse dia que as coisas começaram a mudar. Então hoje há um ano e meio isso? Isso. E o relacionamento, vocês estão casados hoje? Estamos casados há um ano e graças a Deus houve uma mudança, assim, não dá para reconhecer o que era e o que é agora. A maneira de nós nos tratarmos, de nós conversarmos é sobre qualquer tipo de assunto, a gente consegue conversar sem nenhum tipo de briga, hoje eu posso trabalhar normalmente em qualquer lugar porque ela confia em mim, e eu por um outro lado também passo ao máximo essa confiança para ela. Uma recomendação que vocês fizeram, a gente está lendo os 120 minutos agora, e uma recomendação, a questão das senhas, do telefone, hoje o meu telefone fica em cima da mesa, ela tem todas as senhas de Facebook, de qualquer coisa, mesmo das redes sociais que eu uso para trabalho, ela tem a senha, ela tem acesso a qualquer hora e é isso, acho que isso trouxe essa alegria para a gente, que hoje realmente a gente é feliz no casamento. Tá ligado, Deus abençoe vocês, continue assim. Então você vê, os dois vieram de relacionamentos destruídos, de traumas, e eles ouviram uma palavra que é o que você tem que entender também, vocês podem se amar, mas se vocês não fizerem alguma coisa para mudar essa situação, vocês vão acabar se separando. E você, não adianta você simplesmente sentir amor, você tem que agir a sua fé para você salvar esse amor antes dele se perder totalmente. E nós vamos fazer, ensinar você a fazer isso nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Eu quero convidar você homem que deseja restaurar a sua dignidade, recobrar esse amor, você mulher que está se sentindo um lixo, você se sente rejeitada, não há maquiagem, não há roupa bonita, não há ginástica, nada que faça você recuperar isso que você está sentindo dentro de você, que é esse sentimento de rejeição. Você é uma pessoa casada, mas dentro do seu próprio casamento você se sente rejeitada, trocada pelas mulheres virtuais, trocada pelo jogo, pelo vício, pelo trabalho, pelos amigos do seu marido. Você vai vencer esse mal da rejeição na sua vida. nós vamos ensinar você a fazer isso e dar a você, despertar em você as forças, as condições para realizá-lo. Quinta-feira agora, às 15h e especialmente às 20h, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Se você nos ouve por qualquer parte do Brasil, essa mesma reunião acontecerá aí na sua cidade. Basta você agora entrar no site terapiadoamor.tv para descobrir a localidade mais próxima. Você sabe, minha amiga, meu amigo, nós reservamos as quintas-feiras para ser o dia do amor, da restauração do amor, conserto do amor, o pacto do amor, aliança do amor. Então, todas as quintas-feiras é o dia do amor em todo o trabalho da Igreja Universal, em todo o Brasil. Quinta-feira é a terapia do amor. É gratuita a entrada. Você não tem que pagar nada. Apenas nós precisamos que você traga a sua fé. e é claro, se você vem, você está manifestando a sua fé. Muitas pessoas dizem, eu não tenho fé. Não, você tem fé. A partir do momento que você vem, você já está manifestando a sua fé. Então, ainda que seja minúscula essa fé, ela é capaz de transformar a sua situação sentimental. Quinta-feira é o dia do amor em toda a Igreja Universal do Reino. Então, vamos agora juntar a nossa fé e imaginação, vamos dar as mãos, vamos chegar diante do trono de Deus entrando no Templo de Salomão. Minha amiga, meu amigo ouvinte, veja só o que o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Eterno diz, ele diz assim, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar, vivificar os sofridos, para restaurar a vida dos aflitos. portanto, nessa palavra, ainda que não haja méritos em nós, mas confiantes nesta promessa, é que nós nos aproximamos do trono do Altíssimo. Vamos juntos chegar diante do trono de Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, Senhor Eterno e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu disseste, clama a plenos pulmões, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta. Em nome do Senhor Jesus, neste momento, nós estamos aqui prostrados aos teus pés. sabemos, meu Pai, que não há dignidade em nós para estarmos diante da tua santidade, da tua grandeza, da tua soberania, alegria. Mas, por conta da nossa fé em Jesus, nós temos acesso, livre acesso à tua presença em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância. porque o Senhor como Espírito aguarda os que vêm a ti em Espírito e em Espírito, meu Senhor, que entramos na tua presença. Tu conheces a nossa estrutura, tu sabes o nosso passado, o presente e o nosso futuro. não há nada encoberto em nós. Mesmo assim, o Senhor nos incita a orar, a clamar, a plenos pulmões. E é o que nós estamos fazendo. Meu Pai, inclina os teus ouvidos para esta criatura que me ouve e que ora comigo, porque cada um traz dentro do peito uma necessidade, uma urgência e pedimos que essa urgência que nós lhe apresentamos traga a resposta urgente também, meu Pai. Inclina os teus ouvidos então e ouça esse clamor. Fale com Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte. Rasga sua alma e diga tudo o que se passa na sua vida. ouviu? 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 Minha amiga, meu amigo, você está sentindo alguma coisa diferente agora? Você está sentindo algo assim palpável dentro de si porque eu honestamente estou sentindo algo glorioso nesse instante. Eu estou sentindo paz, certeza, convicção, força, ânimo. eu posso sentir os meus sentimentos, eu posso pegar nos meus sentimentos de força, de fé, de coragem, de ânimo por conta da presença de Deus em nós. E não é isso que você está sentindo agora? Então, minha amiga, meu amigo, fique à vontade para falar para esboçar todas as suas necessidades, seus problemas, suas dores, seus queixumes, porque o Deus Altíssimo tem prazer em ouvir a nossa voz. E não é a voz apenas dos evangélicos, não, mas a voz de todos os que o invocam na sinceridade, seja você católica, ou católico, espírita, evangélico, cardecista, messiânico, budista, muçulmano, judeu, não importa a sua religião, porque maior do que a nossa religião é a nossa vida, a nossa alma, não é verdade? verdade. Então, rasgue essa alma diante do Altíssimo, porque ele ouve você tanto quanto a mim, minha amiga, meu amigo. Pode ter certeza. Seja você pecador ou não, ele ouve a nossa oração. Receba a paz. A paz do Espírito da paz penetra em você, mesmo que o local onde você está fisicamente esteja cheirando mal, mas o local em espírito que você está é cheio do perfume do Altíssimo. Há uma certeza em mim, e eu creio que há em você também, a certeza do cumprimento daquela promessa que Deus fala. Clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá eis-me aqui, eis-me aqui. Minha amiga, meu amigo, é o nosso Deus que está dizendo para você eis-me aqui. e se ele está realmente aqui e aí com você, se ele está conosco em espírito, então receba a sua paz, receba a sua graça, receba a sua alegria, receba agora o Espírito do Altíssimo que envolve você e arranca aquele estado de tristeza, de angústia, de tormento, de desespero. Ele enche você de paz, tranquilidade, de vida. Seja cheio do Espírito de Deus. bendito seja o teu nome, meu Pai, porque em teu nome nós encontramos apoio, refúgio, segurança, esperança, fé, coragem, ânimo. Em teu nome nós nós encontramos abrigo. e é por isso que eu te louvo e agradeço, porque o Senhor, o teu nome funciona hoje tanto quanto funcionou nos dias apostólicos. Obrigado, Jesus. Agora que você participou dessa viagem ao Templo de Salomão, você está renovado, fortalecido, então você pode se preparar para vencer todas as lutas, todas as dificuldades na sua vida amorosa e familiar. Nós estaremos nesta quinta-feira na Terapia do Amor ajudando a todos os que têm lutado contra a rejeição e querem vencer, querem superar. Venha receber essa ajuda, essa orientação, essa força para você não mais ser rejeitado, mas sim desejado por todos os que você ama e que você quer receber amor de volta. Quinta-feira na Avenida João Dias 1800 aqui em Santo Amaro às 15h e às 20h. E nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.